Dominique, venha até aqui. Você vem na minha casa, me pedindo para matar alguém, para fazer a justiça. Nem a menos me trata com respeito, nem me chama de padrinho, nem me oferece uma xícara de café. Estou decepcionado com suas atitudes. Quero lhe fazer uma proposta irrecusável. Vamos! O que você me disse? Dominique, essa é sua última chance. Entenda, seu tempo está acabando e eu não poderei fazer mais nada para te ajudar. Tchau! 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 Tchau!